Bom dia galera Vai começar aqui o pedal do Ibigau A Epic O sol tá tudo se reunindo aqui Vamos ali E não esperava esse frio Arrependimento hein Frio Mas tá aqui, o sol começou a sair Lugar bem bonito Richard Sol Tá esfriando lá atrás, esperando o coke Vai começar daqui a pouco E frio Deus me livre Hoje eu vou de mountain bike Eu vou no passeio hein Não pode passar Essa construção Nós fomos ontem e não podemos passar Porque da construção Então Infelizmente a route Temos que re-route E voltar Não na mesma route que você veio Mas na outra route Então vamos lá Vamos lá Com o suporte de carro E você pode seguir o suporte de carro Red jump Mas essa é a única maneira que podemos fazer hoje Porque a route Eu fui ontem e o route foi Changedo Então isso é o suporte de carro Ok Ok Então agora em português É Na curta Um 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show de bola. Tira qualquer estresse da vida, mas cansa. Vamos aí. Olha, galera. Montanha cheia de gelo lá em cima. Jogo. 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 Não tem mais. Chegando a galera ali, o monstro Roberto Cooke. É isso aí galera, finalizado o pedal. Pedal monstruoso, show Roberto, legal demais, chegou aí ó, isso aí galera, tchau, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.